Houve uma mudança para regulamentar, estava tendo uma dúvida, já existia a lei, mas a lei acaba deixando uma brecha. Vamos supor, você deixava o carro ter aquela tolerância de 10 minutos, a pessoa deixa seu veículo no estacionamento rotativo pago e às vezes ela extrapolava os 10 minutos para 15, 20 minutos que seja, a empresa concessionária da área azul colocava uma irregularidade no veículo. E para surpresa do condutor, na hora que ele ia acertar essa irregularidade, eles cobravam uma diária dele que era 6 reais. Eu procurei a empresa, conversei e eles, pela lei, ele dizia que o máximo que ele poderia cobrar era uma diária, não importa o número de irregularidade. Só que eu achava um absurdo, porque uma irregularidade, no meu modo de ver, custaria um valor de uma hora, que é 1,50. Aí eu fiz a modificação na lei, a Câmara aprovou e hoje uma irregularidade, ela tem o valor de uma hora de estacionamento. Só que ela vai pagar no máximo uma diária de 6 reais e não o que vinha acontecendo, ela deixava 20 minutos e já estava pagando 6 reais. E o pior ainda, além dela pagar os 6 reais, se ela resolvesse ficar mais uma hora, além dos 6 reais da diária que ela já havia pago, a empresa cobrava dela mais 1,50 de uma hora. Quer dizer, ela pagava 7,50. 7,50 para ficar uma hora. Muita gente reclama que quando vai pagar a área azul, aciona o aplicativo e já aparece direto lá 6 reais. Exatamente, porque isso aí acabou sendo mais uma pegadinha da empresa faturar 6 reais por uma hora que a pessoa ficar. Então ela tem que ficar atenta e ir na opção lá de uma hora, porque senão ela vai acabar pagando 6 reais. E tinha mais uma outra falha, falha não, eu achava sacanagem que a empresa estava fazendo, só que vamos supor, 5 horas atrás eles têm que se apresentar lá no escritório da empresa. Eles desciam a avenida e os carros que não tinham pago a hora azul, eles apanhavam uma irregularidade, faltando 10 para 5, 5 para 5, antes das 5 horas. No outro dia todas essas pessoas que sofreram irregularidade pagavam 6 reais. E agora não, agora acabou essa farra, agora a pessoa pode estacionar tranquila, não precisa nem procurar ninguém, porque ela sabe que se ela ficar uma hora ela vai pagar 1,50, se ela ficar 2, 3, se ela ficar o dia todo ela vai pagar 6 reais.